Está vivo? Está vivo. Morreu por quê? Morreu todos os dois. Esse aqui ainda está vivo ainda. Está respirando. Deixa eu ver se ele recupera esse aqui. Esse aqui ainda está recuperando. Se deve estar se recuperando aí, deixa aí. Esse aqui morreu mesmo. Esse aqui não está nem respirando mais. É por causa do sabonete. De sério. Eu acho que está morto mesmo. Não, não é que está. É só para tu gravar. É isso aí. Leva ele. Só para tu gravar. Ficar de mirada é isso. A gente chega um, tudo sentado no celular lá. Sempre teria um serviço desse. Qualquer um queria, cara. Eles não queriam.